Vamos lá, vou fazer um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês como que é fácil. Então esse link vocês vão estar recebendo ele, que é pra fazer o cadastro e entrar na sala de aula. Eu vou clicar nele, cliquei, já vai abrir o formulário onde eu vou colocar as minhas informações. Aqui tá pedindo o nome, então eu vou colocar o meu nome completo. Bruno Silva. Pronto. Aqui em senha, eu vou chutar, tá gente? Eu vou criar uma senha qualquer. Vamos ver. Um, dois, três. Só pra ficar mais fácil, pra eu não esquecer depois, tá? Como teste. E-mail. Vou colocar o meu e-mail, que é bruno.silva.hotmail.com No caso aqui, vocês vão colocar o e-mail de vocês, tá? Tô só fazendo um exemplo, pra vocês terem uma ideia de como é fácil. Aqui embaixo, ó, tá escrito foto, escolher arquivo. É legal você colocar sua foto aqui, que aí fica personalizado. Então quando você estiver na sua sala de aula, do lado esquerdo vai ficar sua foto. É bem bacana. Como a intenção nossa agora não é foto, né? É decorar. É mais como que é o passo a passo do cadastro, né? Então agora eu vou clicar aqui em cadastrar. Ó, cliquei. Tá perguntando se eu quero salvar a senha, eu vou colocar não. Olha lá. Aluno adicionado com sucesso em nossa banca de dados. Pronto. Já caiu dentro da sala de aula. Olá, Bruno Silva. Tá vendo aqui em cima, ó? Olá, Bruno Silva. Aqui tem as matérias que eu vou estudar. No caso aqui tá monitor escolar. Tem vários cursos. E aqui em cima, do lado direito, ó, já tá lá, ó. Ó, quero liberação agora. O que que eu faço? Quando eu clicar aqui, já vai abrir o pedido pra central da secretaria liberar a minha aula. Porque até então eu não consigo assistir. Eu preciso dessa autorização, né? Do lado esquerdo aqui, ó, vocês podem observar que não tem foto. Tá vendo? Ó, por quê? Aquela hora eu não coloquei a foto. Então por isso que fica faltando alguma coisa, né? Você pode ver que fica um espaço vazio. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou clicar no quero liberação agora, tá? Olha que legal. Cliquei. Ele vai abrir uma tela. Dizendo pra mim que vai ser encaminhado pro WhatsApp. Olha, você pode ver que minha internet tá um pouquinho lenta. Então demora um pouquinho. Tá vendo, ó? Isso é normal. Depende muito da conexão. Cliquei. Abriu. Olha lá. Clique no botão WhatsApp para liberar o curso. Aí eu vou clicar nesse botão aqui do WhatsApp. Tá vendo, ó? Vou clicar e ele já vai ser encaminhado lá pra central. Olha que joia. Olha lá. E aí cai uma mensagem. Olha lá. Digite seu nome completo e o curso que você vai fazer. O que eu faço? Eu venho aqui, apago. E vou mandar isso pra secretaria. Aqui meu nome é Bruno Silva. E o curso que eu vou fazer é o de, por exemplo, monitor escolar. Aí eu coloco aqui e envio pra eles. Só isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aguardar porque a secretaria, ela vai liberar o meu acesso. Aí eu espero um pouquinho. Olha lá. Vamos ver se... Olha lá. Tá digitando, ó. E sinal aqui eles já vão responder. Olha lá. Chegou. Sala de aula. E esse é o link pra eu entrar. Olha lá. Aula liberada. Boa aula. Tá prontinho. Agora eu clico nesse link e já vou pra minha sala.